Mas, padre, igreja doméstica é algo que tem sido muito falado agora, principalmente na pandemia. Eu rezo em casa, eu celebro em casa com os meus filhos, o lugar e tal. O que é realmente a igreja doméstica, padre? Primeira coisa que nós precisamos saber é que este título, igreja doméstica, não é uma coisa nova e nem surgiu com a pandemia. Muitas pessoas pensam que essa coisa de igreja doméstica foi por causa da pandemia. Não, não, não. Eu, criança, a minha avó já recebia um livrinho com o nome Igreja Doméstica e dentro daquele livrinho existiam várias orações. Então, esse título é um título muito antigo. Mas o que é uma igreja doméstica? É uma igreja nova? É uma nova forma de ser igreja? Nada disso. A igreja doméstica não é nada mais, nada menos. E a família católica que reza em casa. Simplesmente isso. É aquela família que vai para a igreja, participa da missa aos domingos, aquela família que se confessa e participa ativamente na paróquia. Mas em casa tem lá um oratório, tem lá um símbolo cristão e ali reza um texto, fazem outros tipos de orações, meditam a palavra de Deus. Então, não tem nada a ver com uma nova forma de ser igreja. Na verdade, igreja doméstica são todos os lares cristãos. A casa de Guto tem que ser uma igreja doméstica. Ele reza com sua esposa e com suas filhas. A minha casa precisa ser uma igreja doméstica. E eu digo mais, não é somente quando você reza. Quando você senta na mesa para comer com sua família e faz ali uma oração pedindo a Deus que abençoe aquele alimento e se faça presente, a igreja doméstica está ali. A igreja doméstica está acontecendo. Então, cuidado para não confundir as coisas. Igreja doméstica não é uma seita. Agora, vamos fundo. Eu não quero ir mais para a paróquia, eu não quero mais saber de padre, eu não quero mais saber de igreja, eu vou ficar na igreja doméstica em casa. Você já fundou uma seita. Isso aí é uma seita, isso aí é uma nova religião. Então, você já está se auto-excomungando, né? Comunhão é separação. Então, você está se auto-excomungando. Você está saindo da comunhão com a igreja de Jesus. Então, muito cuidado. Você pode ter até uma capela dentro de sua casa. Aquela capela não é uma paróquia. Você não é paroco. Você não manda em nada a vir. Pelo contrário, mesmo que você tenha uma igreja dentro de casa, uma capela dentro de casa, não é nada mais que um oratório onde sua família reza. Mas a igreja católica apostólica romana é una e não pode ser dividida em pequenos grupinhos que rezam em casa, não. Então, a igreja doméstica, repito, é nada mais e nada menos que os cristãos católicos que rezam em casa com a sua família, mas que frequentam os sacramentos, participam dos sacramentos na igreja, na paróquia.